Olá pessoal, aqui é o Edmundo da Flávia Distribuidora, estou com mais um produto que chegou para nós Temos aqui, frontal do iPhone X, olha só essa embalagem Dá uma olhada no produto, caixa feita especialmente para ele Manual de instrução em inglês ou em chinês, tem as imagens aqui ilustrando Dupla face para fixar essa tela, muito bom Aí a embalagem é maravilhosa, que vem esse aparelho, essa tela desse aparelho, está aqui ó Bem acomodado, está aqui a parte frontal da tela E está aqui a parte dos flex dela Temos a própria entrega, num preço bem acessível, um valor mesmo, camarada É só entrar em contato com a gente, por esse WhatsApp que está na descrição do vídeo Para a gente poder fazer negócios Um abraço e até a próxima, agora vocês no WhatsApp Amém